A festa infantil do Jardim Encantado é super colorida e delicada. Você pode usar e abusar do rosa, verde, lilás, azul e amarelo, combinando ali tons vibrantes e tons mais suaves. O rosa e o azul são as cores que geralmente se destacam, né? Elas sempre se destacam ali a mais. E os pincéis de florestas encantadas ou grama sintética agregam bastante no visual. Com muitas barboletas, flores e pássaros com suas casinhas espalhadas ali no espaço, o encanto fica garantido. Nesse vídeo eu quero te mostrar várias inspirações de decorações de festas de Jardim Encantado e eu tenho certeza que cada um deles vai te surpreender. Mas antes de continuar, já te peço pra curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, dois cliques rápidos vão ajudar a gente aqui e vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. gostar e fazer o nosso canal continuar crescendo. O uso de cores como rosa, azul e verde garantem um clima de felicidade leveza à festa. Decorações como borboletas e cogumelos são ótimas adições ao cenário. As mesmas cores, só que dessa vez em tom pastéis. Flores, janelas e passarinhos também aparecem para deixar tudo mais bonito. Fadas são um excelente toque na decoração, combinando com as flores que trazem um aspecto mágico à celebração. As festas podem ser feitas ao ar livre, em puro contato com o jardim e fazendo assim a decoração se misturar com a natureza. Folhas sintéticas podem ser usadas para decorações em ambientes mais fechados com a iluminação correta para acentuar a beleza dos arranjos. A decoração trabalhada no verde das folhas e dos buquês, com o rosa presente nas borboletas, doces e flores. A combinação com o bolo traz uma decoração mais animada e mais bonita às mesas feitas de madeira. O amarelo pode ser incluído na paleta de cores do jardim encantado, contanto que entre em harmonia com as outras cores. Para uma cor em maior foco que as outras não trará nenhum problema da decoração, contanto que seja moderadamente. Aposte também em luzes como a da foto para dar toques mais brilhantes e modernos. Deporações, fadas e buquês juntos trazem uma ótima combinação ao ambiente do jardim. Bonecos feitos de biscuit podem ser encomendados em confeitarias e adicionados à decoração do jardim junto com outras bonecas e objetos. Usar uma boa iluminação do sol sem prejudicar as guloseimas da mesa enquanto estar do lado de fora é uma boa opção. Parques infantis e públicos podem ser usados para trazer mais espaço e mais lazer para criança. Não tenha problema em colocar o nome em meio a decoração sempre trazendo mais detalhes nele e decorando em volta para atrair mais atenção. Pode apostar em arrumações mais simples sem deixar de apostar em detalhes que fazem a diferença. Se for ao ar livre, use bastante da natureza ao redor para decorar o jardim para que a festa se torne incrível. Aposte também em diferentes paletas de tons da mesma cor para diferente contraste e não deixe tudo parecer repetitivo. Usar o branco também pode ser um excelente aliado. Fundos que remetem ao céu e ao voo de alguns animais como pássaros e borboletas trazem um ótimo contraste às cores usadas. Uma mesa toda trabalhada em flores que remetem a um jardim combina perfeitamente com o fundo que remete ao céu e ao voo das borboletas. Use galhos de plástico ou outros ornamentos para criar uma imagem de natureza e estampas parecidas ou similares para não distoar na decoração. Mesas a mais podem ser excelentes na hora de decorar e organizar os doces, brinquedos e mimos na festa. Tons similares conversam entre si trazendo uma harmonização agradável ao tema. Da mesma maneira que o rosa foi usado, use o verde em plantas e folhas sintéticas com um fundo verde para dar uma sensação de floresta. Animais fofos de pelúcia, como por exemplo, podem ser um ótimo tema para a festa, ainda mais com doces e decorações combinando. Bolos decorativos que combinam com o tema e o cenário deixam a experiência da festa sempre mais legal. Um tema como o céu, como plano de fundo e balões e nuvens, ainda mais preservando o rosa como cor principal. A decoração madeirada com o nome no chão como tapete e rosas na parede deixam um toque mais especial ao momento. O fundo imitando uma floresta com cachoeira e a mesa com decoração de neva com borboletas e o toque de um arco florido no centro e na mesa criam um visual encantado. Doces no formato de borboletas e bolinhos no desenho de rosas expressam a criatividade da cerimônia. O cenário é repleto de flores de diferentes cores e estilos, com um banquinho em cores rosas e azul presentes. Uma decoração mais simples, porém mais detalhada, onde até o prato dos doces tem folhas sintéticas e borboletas de papel com porta-retratos e cores combinando. Caprichar na decoração sempre rende ótimos resultados. Nesta foto o bolo se parece com uma fada madrinha. Nesta vemos o fundo de pano de árvores e cores rosas ao resto do cenário, porém com estampas floridas nela. Uma mesa com rosas e folhas sintéticas apresenta realmente a sensação de arbusto ou jardim, ainda mais quando junto ao fundo de portão mágico desta festa. O tema de fadas, folhas e madeiras combina perfeitamente bem, ainda mais com arranjos de flores na parte superior. Um arco feito com flores deixa a experiência de vivenciar esta festa bem mais interessante, ainda mais com borboletas e cogumelos adicionados. Arranjos de folhas e flores ao redor do bolo se misturam com o rádio do cenário, deixando tudo de um jeito mais orgânico. Balões coloridos combinando com as flores casam perfeitamente com os objetos da cor branca na foto. E aí